Seu cara nasce o chão É só dizer que você Pode confiar E o vazio Freja de vagabas até transformar E sua dor Pode acompanhar o combate com o amor E o amor E o teu amor É só pra mais vai o achar Quando ele for Vai levar a sua dor Vai levar o todo o amor Existe amor O seu docente Fazer algo É só por si Ele é o amor Deus em sua alma Ela sem você O que dizer É só por você O que você Quer dizer É só por você É só por você